Feliz dia dos namorados, Corea. Feliz dia dos namorados pra você também, Corea. Sabe, eu preparei algo muito especial para você hoje. Ai, você nem sabe o que eu gosto. Claro que eu sei, Corea. Que tal uma reunificação? Ai, para, assim eu fico tímida. Eu, você, uma única Corea. Como sempre foi pra ser. Talvez eu queira isso. Corrinha! Ah, lamento, Bugran, mas nosso amor é impossível. Meu pai jamais permitiria isso. Seu pai? Desde quando esse peonchina seu pai? Por que você me chamou? De bonito e cheiroso. Oh, thank you. Ele é meu pai, Bugran. Desde o dia que ele dividiu nós em duas, nunca mais tirou seus pés e meu território. É a ele que eu pertenço. Mas seu exército, você pode se livrar dele, não pode? É ele que controla meu exército, Bugran. Não há o que fazer. Mas nossa declaração de Panmunjom e nossos acordos que assinamos para finalmente nos unirmos. Tudo isso não passa de um sonho de uma noite de verão, Bugran. Bugran, talvez apenas lá seremos unidas novamente. Que tristeza, tão perto e mesmo assim tão distantes. Ah, como sinto sua falta. E de mim, Coria? Também sente farro da de Japão? Eu juro se você encostar em mim, vai ser a última coisa que vai fazer. Eu juro se você encostar em mim,